É a ideia! Uouuuu! A essência é porque é que nem isso tem toda resistência Uouuuu! Uouuuu! Bagulho é doido que eu chego a vontade É que pena que não é risicado Ficaria até legal, mas seu hack é antiquado Cala a boca, você não é verdadeiro Depois dessa batalha eu demonstro que é 100% freestyleiro Se não tiver o lixo, não vai atrair os ratos E assim não vai ter filho morando no meu bueiro Uouuuu! Se foda os seus ratos É, cê tem que entender que rap é meu caminho É que eu sou gangsta, eu sou psicopata Eu vou te derrubar com minha alma de chupir Pode crer, isso o gato vai travar Se da viseira postou a ficha nos ratos Porque eu não posso apostar Aí o cheiro fraco vai travar Só fustar, tentou rimar com esse fuzil de popstar É, popstar não, isso aqui é gangsta Seu fulido de viseira pra não ser reconhecido Aqui é rap, meu Deus é assinante E não vou deixar vestígio Barulho pra batir O, 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 o O, 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 o O comércio, esse aqui é meu espaço Cê viu o que causou Um maloqueiro informado Comédia O bagulho é tenso nessa fita E eu só sigo atacando Eu não mostro, tô ligeiro em todos os seus passos Cê tem que entender que o seu rap é caia Limitado, comédia Então tenta fluir conhecimento Que você não tem, não tem nenhum argumento Sou verdadeiro, sempre espistalheiro Não é meu espaço Em terra de curufira Tua mente pira primeiro Aí eu demonstro que eu te quebro aqui nessa fita Quando eu pego nesse mic eu nunca vou citar terceiros Ah, tá insultando a minha competência Perdeu na essência Agora nesse legado Vocês viram até, sou maloqueiro informado Estudei tanto livro e os MC tão deformado É, os MC tão até deformado Cê tem que entender que você tá no desespero Você falou de curufira Eu não consigo ter espaço com quem tu é comédia, exalamento Cala a boca agora Eu não tenho rap Faço o que eu quero e vocês ficam de lero lero Claro que eu nunca vou entrar em desespero Deixa a vida lhe levar e eu digo desespero É, desespera não Deixa eu começar Que o bagulho aqui é rap revolucionário Só que enquanto você reivindicar Você nunca vai entender aquilo que eu falo Mas vamos lá entendendo free quem diria Tua revolução é igual do gari Apanha lixo todo dia Já que é pra falar de lixo sem agonia Aí o mundo vai se matando entre suas correrias Barulho